Não, não, eu só quero pegar o tom, não. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Deu meia noite. Posso cantar uma música minha aqui, mano? Ah, eu duvido, mano. Eu não tenho coragem, não. Não costumava dar sorte com a vida no campo, então eu fui pra cidade pra sobreviver. E lá me chamaram de merdinha, de cocô do cavalo, continuei desempregado, tomei no rabisteco legal. E lá me chamaram de merdinha, de cocô do cavalo, continuei desempregado, tomei no rabisteco legal. Pam, pam, pam. Eu sem querer urinei em uma catacumba, minha mulher ficou muito puta, pois meu pinto desapareceu. Eu sem querer urinei em uma catacumba, minha mulher ficou muito puta, pois o Jairo desapareceu. Boa, essa música é muito boa, hein, caralho? Tô vindo no Projeto Boa. Caralho, obrigado. Qual que é o nome dela? Mijona Catacumba? Catacumba, só Catacumba. Catacumba. É um dos sucessos aí do Robson, que tá vindo com tudo. Inclusive, Vitinho tá aqui, o produtor musical que não fez o backup. Perdemos todas as músicas. Vai tomar no cu, Vitinho. Tu perdeu o porra do álbum. Ah, você é zarado com essas porra, hein, o viado? Falando de você, Vitor Levy. Vitor Levy levou, ô, mano. Vai lá, tá fazendo... Vai todo mundo na porra do Instagram dele, manda ali tomar no cu. Ô, tem outra aí? Arroba Vitor Levy. Tem outra aí? Oficial. Arroba Vitor Levy Oficial. Ô, Diogão, vai lá e manda tomar no cu. Ô, Diogão, tem outra aí? Tadinho, mano. Vai chegar mó galera lá. Tomara. Tu merece. Tem outra música? Tenho, tenho minha, tenho. Lança mais um. Pelo, cara, tem... Vamos fazer com você, com a sua vozinha, que você tinha mandado pra mim. Não, mas aí você, eu vou te ensinar agora. Tá bom. Papo reto. E o Vitinho toca aqui com a gente. Pelo amor de Deus, não me depilhes mais. Era isso? É, esse é o refrão. Você pode cantar o refrão comigo também. Pelo, 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 pelo amor de Deus, não me depilhes mais. Isso aí. Caralho. Caralho, isso aí é bom, hein? Tô de frente com uma obra de arte. Isso aí é bom, hein? Se preparem. Vitinho. Pega essa viola. Ó. Mas eu preciso de um microfone pra ele. Caralho, Igão. Salva de palmas pro Igão. Esse cara tá... Leva o entretenimento. O entretenimento tá nas nossas costas, viado. Tá mesmo. Não, nas nossas. Não só a minha e do Micho. Nossa. Pô, mano. Nossas quatro costas. Cinco costas agora com o Vitor Levy, que todo mundo manda o Vitor Levy tomar no cu lá no Instagram dele lá. Vitor Levy oficial. O Vitor Levy acabou com cinco meses de trabalho. Acabou com o Instagram dele, papo reto. Vai chegar uma galera lá. Vamos nessa. Qual que é o nome da música? Pelo. Essa se chama Pelo. Pelo Pubianos. Pelo Pubianos. Aquela tua parte é assim, ó. Como é que é? A letra dele? Azul. 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 Pelo Pubianos. Nem por isso vou expor. A merda que é no buraco do amor. Isso. Mas chama Pubianos. Mas volta adiante. Por que você chora? Não é isso? Isso. Pelo meu grande amigo. Eu moro anos no ano. Nem por isso vou expor. A merda que é no buraco do amor. Isso. Fechou. Caralho, essa música é muito boa, mano. Mano, esse projeto vai ser maneiro, mano. Só que, pô, a gente perdeu lá, cara. A gente perdeu a música. Vamos regravar. Se Deus quiser... Por isso manda o Vitor Levy tomar no cu, rapaziada. Ele acabou com o projeto. Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Guaraná oferece... Um oferecimento. Guaraná Antártica. A bebida do brasileiro. Um pentelho aborrecido Faz uma reflexão Sobre humanos que raspam suas genitais E por eles não tem compaixão Ah, se tu soubesses Como sou tão carinhoso E muito, muito que quero Um respingo de suor Do seu laricinho Pelo Menos sou um lindo Pelo Vocês Pulbiano De novo Pelo Amor De Deus Não me define Mais De novo Pelo Menos sou um lindo Pelo Pulbiano Pelo amor De Deus Não me define Esma Um pentelho Em desabafo Se queixou Dos fundilhos Anais Dos terríveis Odores Que ele atura A rosca Ninguém raspa Só as partes Frontais Porque os humanos Desprezam seus cabelinhos Que preenchem tão bem os instrumentos do amor E faz o sexo ter mais sabor Pelo Menos sou um lindo Pelo Pulbiano Pelo Amor De Deus Não me define Mais Pelo Menos sou um lindo Pelo Pulbiano Pelo Amor De Deus Não me define Mais Agora é solo de guitarra Tesoura Pinça Navalha Laser Presto Barba Seracutelo Serra elétrica Não importa Quanto Tente Nascerei Novamente Você Chora Pelo Meu grande amigo Eu moro há anos Do anos Nem por isso Vou expor A merda Que é No buraco Do amor Pelo Menos sou um lindo Pelo Pulbiano Vocês Pelo Amor De Deus Não me define Mais Você Pelo Menos sou um lindo Pelo 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 Amor Se inscrevam Canal Coisa Nossa Se inscreve Pelo 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 Caralho Vai tomar no cu Essa canção é hit Isso aí é hit É top 1 Spotify Vai tomar no cu Ele já tinha mandado a vozinha pra mim Toma no cu Vitor Levi Não, não vou gravar mais Que isso Toma no cu Porra Eu acho